Nova equipe querendo entrar na Fórmula 1 e Alpine vendendo uma participação para um grupo de investimentos, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tinha um outro vídeo em mente para essa manhã de segunda-feira, ontem eu fiquei mais quietinho por um problema de saúde, mas agora nós vamos falar sobre duas notícias que estão bombando aí nas redes sociais da Fórmula 1, que são primeiro a entrada da Hitek, que na verdade ela se inscreveu para a Fórmula 1, e a venda de uma parte da Alpine. Vamos começar com a Hitek, tem alguns que chamam de Itek, ela confirmou formalmente que se inscreveu para participar do grid da Fórmula 1 em 2026, principalmente após revelar um novo acordo com o empresário do Cazaquistão Vladimir Kim, venderam no caso 25% da sua participação. O interessante aqui é que a Hitek já tem as suas equipes em Fórmula 2, 3 e 4, e nós tínhamos comentado esse rumor há muitos meses, e agora ele está confirmado, é aquela coisa, no paddock sempre tem o rumor e algumas coisas confirmam, outras não. O empresário Vladimir Kim é um cara grande nos setores de mineração, bancário e também aviação. As empresas de Kim, inclusive, já patrocinaram atletas do Cazaquistão, incluindo campeões de boxe, também alguns jogadores de tênis de alto nível, só que no automobilismo essa é a primeira investida do grupo. O próprio empresário fala que o automobilismo tem sido um interesse pessoal de longa data, e ele está muito satisfeito por firmar essa parceria com uma organização que obteve sucesso em tantas categorias. O apelo dinâmico do automobilismo, a crescente exposição, oportunidades de marketing entre empresas e a crescente base de fãs estão alinhados com as ambições pessoais e comerciais dele. Já o CEO da Hitek falou que estão muito felizes em dar as boas-vindas ao Vladimir, e durante as conversas encontraram muitas sinergias naturais, e sabem que o apoio será inestimável à medida que buscam aproveitar o sucesso da Hitek e trabalhar para alcançar suas ambições mais amplas nos próximos anos. O investimento, obviamente, é uma parte estratégica para que a Hitek seja aceita para ingressar no grid da Fórmula 1 em 2026, o que significa que nós teríamos, então, a Hitek pagando uma margem de entrada, uma taxa de entrada, na casa dos 600 até 1 bilhão de dólares, de acordo com o que está sendo especulado. Lembrando, se eles fossem entrar em 2025, pagariam 200 milhões, mas a partir de 2026 essa taxa será aumentada, conforme já foi confirmado pelo CEO da Fórmula 1, pelos chefes de equipe, e a especulação fica entre 600 e 1 bilhão de dólares. No comunicado da imprensa também foi detalhado que o novo investimento afirma que a ambição é que esse movimento complete a escada de monopostos e demonstraria que a Hitek tem todas as pessoas, experiência e recursos certos para competir ao lado das melhores equipes do mundo. Então vamos ver se vai dar certo, eu fico sempre na torcida para que mais equipes entrem, ainda mais que entrem com saúde financeira, mas já critiquei várias vezes aqui para vocês essa questão da taxa de entrada, algumas pessoas concordam com a Fórmula 1, eu discordo totalmente, a Fórmula 1 não é uma coisa como a NBA, por exemplo. Ao meu entender, não faz sentido, as próprias equipes também já falaram que o intuito deles é só ganhar dinheiro em cima mesmo, eles não estão nem aí para a competição, é só ganhar dinheiro em cima, sendo que elas já estão batendo recordes de lucros. É o famoso interesse financeiro acima de tudo, né? Os caras, eles são tão ambiciosos que chega um momento em que colocam tudo abaixo do dinheiro para poder manter os seus lucros cada vez maiores e não pensam que o esporte se beneficiaria muito de ter mais equipes, ainda mais no sistema atual de teto orçamentário, etc. Agora vamos falar de Alpine, talvez a grande notícia do dia. A Alpine revelou a público que vendeu 24% de suas ações para um grupo de investidores com sede nos Estados Unidos. Uma dessas empresas é aquela que o Ryan Reynolds se utilizou, por exemplo, para comprar o Rexon lá, eu acho que é assim que fala, o time de futebol que está fazendo sucesso, tem seriado, está vendendo camisa, está fazendo muito dinheiro. Uma das empresas desse grupo tem, por exemplo, o famoso Boston Red Sox da Liga de Baseball e também tem o Liverpool, por exemplo, do futebol e o Milan também do futebol, só para citar os principais. O co-investidor do Ryan Reynolds, da empresa do Ryan Reynolds, é o Michael B. Jordan, o ator que fez, por exemplo, o Creed e também o Killmonger lá nos filmes da Marvel, caso você tenha assistido. Em seu anúncio, a Renault afirmou que vai se beneficiar da experiência coletiva do grupo de investidores e do histórico na indústria esportiva, incluindo mídia, patrocínio, bilheteria, hospitalidade, gerenciamento de direitos comerciais, licenciamento e estratégias de merchandising para desbloquear a criação de valor incremental e novas alavancas de crescimento. O CEO da Alpine, o Laurent Rossi, saudou o investimento, falou que essa associação é um passo importante para melhorar o desempenho em todos os níveis e também enfatizaram que o investimento envolve apenas a equipe de Fórmula 1 e não a operação de motor, por exemplo. Então eles venderam 24% e é uma coisa que a Alpine já tinha cantado a bola há algum tempo, falado que ia fazer. Eles queriam estar abrindo um pouco mais para outras empresas para meio que dividir a conta, receber investimento e poder alavancar a sua performance, já que o objetivo deles é justamente reinvestir tudo que entrar desse dinheiro na própria equipe, nas instalações, etc., para poder brigar por título nos próximos anos. Talvez esse seja o primeiro passo para a Alpine efetivamente cumprir a sua promessa, promessa essa que vem desde 2007, de que eles vão em breve, em 3 anos, em 4 anos, brigar por título e nunca chegam esses 3 anos, 4 anos. Talvez seja o primeiro passo, eu espero que seja, mas como já falei inúmeras vezes, não confio na Alpine, apesar de que também já estou nesse esquema com o McLaren, o Williams, estão sempre falando e nunca chegam lá. De qualquer forma, são duas grandes notícias, a Alpine recebendo um dinheiro que já pode ser colocado em prática muito em breve, ela já pode começar suas operações muito em breve, e a Aitec a gente vai ter que esperar para ver se vão conseguir entrar na Fórmula 1 ou não. Lembrando que o CEO da categoria, o Stefano Domenicali, já falou que querem abrir para, no máximo, duas equipes, e nós temos em tese umas 3, 4 equipes interessadas. Vamos ver quem vai ser o sorteado. A mais estruturada no momento é a Andretti, é quem tem a melhor estrutura e é quem tem, talvez, mais dinheiro para investir. E dinheiro é importante, por mais que não seja tudo, você precisa também ter pessoal qualificado, mas o pessoal qualificado é comprado com dinheiro. Vamos ter que esperar para ver, e eu quero saber a sua opinião sobre os dois assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tem ainda a possibilidade da ultrapassagem. 44,7 de Prost, 44,5 de Senna. Em duas voltas ele recuperou aqueles cinco décimos que tinha perdido, três voltas atrás. Volta a estar próximo, portanto, praticamente meio segundo de Prost. Aí agora ele tem que tentar ser feliz numa aproximação, antes de uma das duas versas, para tentar usar o vácuo para uma ultrapassagem, que é muito difícil, é Prost que estaria à frente, os dois querem o título do mundo. Essa aproximação tem dois pontos importantes. A chegada, quer dizer, a freada, que deve ser retardada o mais possível, e a retomada da aceleração. Quer dizer, ele tem que ganhar nos dois pontos para ele conseguir sair no vácuo do Prost. Normalmente ele tem ganho realmente na freada, mas o Prost tem saído mais rápido. Olha aí agora, de novo. Então o Senna tem que acertar esse conjunto, ele frear mais tarde e sair antes, quer dizer, retomar a aceleração antes. Aí sim ele poderia sair no vácuo do Prost, numa das duas vetas. Só o vácuo pode resolver o problema de ultrapassagem, porque os dois carros são muito iguais. Quer dizer, só o vácuo pode dar vantagem a quem está atrás para sair e tentar uma ultrapassagem. Aí naide é o Manchel. É o Prost está sacrificando a entrada das curvas para tentar sair mais equilibrado, para tracionar melhor. E Senna que está atrás tem que arriscar mais. Tem que ir mais lá dentro e tentar sair tão forte quanto o Prost. Daí a dificuldade. Aí ele vai chegar próximo da Schenkeine. Realmente chega próximo. Repare o Prost para sair, Senna. Aí como foge o carro do Prost, porque ele acelera um pouco antes. Ele sai da Schenkeine um pouco antes, é claro. Os dois descendo a reta de novo. Senna chegou, mas é difícil a possibilidade de uma ultrapassagem, a tentativa de uma ultrapassagem. Ele agora entra mais junto no curvão. Ele foi um décimo mais rápido. A diferença é de meio segundo entre os dois. Vamos à volta de número 47, no total de 53 voltas. Tem mais seis voltas para tentar a Estoncena. Rede Globo 1990. Quem tem bola vai a Roma. Papa esta, Brasil! Você viu a equipe McLaren, você vê o Rondênis. O Rertin encosta o bico ali, a Estoncena. Encosta o bico. O Rertin não possibilita uma saída forte. A Spoon que o Senna vem fazendo melhor nas voltas anteriores, é que pode realmente determinar essa aproximação em velocidade. A Spoon é essa aí. Aí é que ele vai mergulhar para cima do Prost. Na primeira perna. Na segunda. Porque vem a reta aí à frente. Tenta sair Senna. Tenta se aproximar. Tenta chegar. Tenta pegar o vácuo. Vai chegando Senna. Vai ter retardatário aí à frente para complicar ainda mais. Eles vão para a curva de alta esquerda. Prost tangencia. Senna também. Senna vai mais lá fora na zebra. Eles chegam na chinquera e Senna meteu por dentro. Vai bater, vai bater. Assim bate. Assim bate. O favorecido é Prost. Assim bate. O favorecido é Prost. Aí o título fica com o Prost. Prost vai abandonar o carro. Senna vai tentar voltar. Será que quebrou a suspensão? Ele pede para empurrar o carro para trás. Os dois foram enganchados. O Prost saiu do carro. O Senna vai tentar voltar. Vai tentar voltar aí para o Senna. Empurrado na curva. Aí permite. Ele tem que ser empurrado. Ele pede para ser empurrado. Prost deixou do carro. Vai tentar voltar aí para o Senna. É empurrado ali por fora. Senna. O carro tem que pegar e tem que virar. Para voltar pela Schengen. Passa a Senna. Volta. Volta aí com Senna depois da batida com o Prost.